Galera, hoje a gente vai falar sobre duas artes marciais fantásticas e qual é a melhor delas? Sugestão de um inscrito aí do canal. A gente vai falar do Baham Sticlumber, mas ao invés de colocar ele com uma luta como o jogo de pau fluminense, como foi sugerido, até a gente procurou, mas não achou, vamos colocar ele contra o Ego Delgarote. Qual seria melhor? Então se liga aí. Galera, antes de qualquer coisa, vamos primeiro relembrar que lutas são essas. Vamos começar com a Baham Sticlumber, que nós já trouxemos aqui para o canal, e que também é a luta de origem, de ligação direta com os piratas. Dá uma olhada aí. A ciência do Baham, frequentemente soletrado também como Sticlick, ou até aterlambendo, é uma arte marcial tradicional de luta com vara em barbados. Essa expressão, lambendo, é o mesmo que bater, e que tem como fundamento ataques precisos com bastão. O termo Baham, ou seja, o combate de vara, é um sistema africano que foi introduzido e trazido pelos escravos que chegaram a barbados no Caribe. Uma das suas grandes influências é que essa arte marcial é extremamente agressiva e perigosa. Essa arte marcial foi provavelmente transferida para barbados a partir do Congo, Angola e outras regiões da África, durante o século XVI, onde soldados que haviam sido capturados como prisioneiros de guerra e vendidos para o comércio transatlântico de escravos, e muitos comprados por vários navios negreiros europeus que foram transportados de forma para trabalhar no Caribe, onde alguns acabaram em barbados como trabalhadores em plantações. Para a maior parte da história dessa arte marcial, a tradição tem sido inteiramente ligada à sociedade escravista da época. Ou seja, os escravos praticavam essa arte marcial para a autodefesa, resultando em métodos de sobreviver aos ataques e à crueldade da escravidão. E ao contrário de alguns, a mitologia do Sticklamber não é um híbrido de luta de vara ou bastão da África e da Europa, como tem a influência da esgrima, mas está relacionado com artes marciais africano-descendentes e formas de dança muitas vezes derivadas que se desenvolveram em muitos países em que os negros foram levados na época da escravidão, como Trindade e Tobago, Granada, o Haiti e Nova Orleans. Mas espera aí, como essa arte marcial foi parar nas mãos dos piratas? E como ela se tornou a sua própria arte marcial? Muito simples. Naquele período, no século XVI, os piratas que já navegavam de maneira clandestina, muitos dos seus marinheiros, ou seja, dos tripulantes dos navios piratas, eram negros, praticantes dessa arte. E ao contato com seus colegas, acabavam por transferir este conhecimento. Um conhecimento este que foi fundamental para transformar essa arte marcial em uma arte marcial extremamente famosa e popular entre os piratas. De fato, a própria arte ganhou um nome diferente nos lugares por onde passou, como em Nova Orleans, ganhou o nome de Calinda ou Calenda. Em Martinica e Guadalupe, Liedia, Damaié e Maloyé. Em Cuba e Porto Rico, Juego de Mani, no Brasil, como Maculele. E em outros lugares, ao longo do Caribe, foi ganhando outros nomes. A arte marcial conhecida como Sticklembe é uma arte marcial extremamente parecida contra outra arte marcial que falamos aqui no canal, que é o Niguni, da qual usa os mesmos princípios em que uma tribo deve proteger-se contra uma tribo invasora. E é uma das artes marciais mais perigosas do mundo. Mas o que fez essa arte marcial tão perigosa foi quando esta, introduzida em Nova Orleans e por outros lugares do Caribe, foi caindo na graça dos piratas. Sendo que alguns piratas, como o mais famoso deles, Barba Negra, era também um exímio espadachim e praticante de esgrima europeia. E esse fato acabou sendo adaptado à luta, que foi ficando ainda mais refinada e mais perigosa. Os soldadores franceses, com seus escravos, mestiços e mulatos livres, em ilhas de vizinhas de Granada, Guadalupe, Martinica, Dominica, migraram para Trindade durante a Cédula de População, o que difundindo essa arte marcial. Embora seja mais comumente praticada como uma dança em virtude do resultado violento da vara de combate, suas raízes ainda são uma arte marcial originária do reino do Congo. Contudo, a arte marcial tão popular e que era praticada até mesmo em competições anuais de carnaval em seu país de origem, hoje se perdeu no tempo, já que já não se existem mais piratas ou pessoas dispostas a, digamos, de certa forma usar essa arte marcial como um meio para cometer crimes no mar. Agora, vamos ver o Ruego del Garote. Dá uma olhada aí. O Ruego del Garote, o Jogo de Bastões, é uma arte marcial venezuelana, nascida na região mais periférica do país, ali na periferia mesmo ali, como uma espécie de arte com características de ser um mero jogo, como o nome já diz, mas ao mesmo tempo é uma arte marcial que treina coordenação motora, visão, diretriz e uma melhora dos seus próprios reflexos. Mas deixa eu te contar direitinho onde começou essa luta, como ela começou. Vamos lá. O Ruego del Garote, o Jogo de Bastões, é um tradicional sistema de defesa pessoal venezuelano e não se sabe ao certo quando a prática teve início, mas há indícios que ela iniciou em 1810. A Gazeta de Caracas já fazia referência à luta que teria surgido entre os escravos e camponeses, que passaram a usar seus instrumentos de trabalho, bastões, facões e facas para se defender. Semelhante à esgrima espanhola, a luta se baseia em uma série de movimentos para evitar ser atingido pelo bastão do adversário e, é claro, conseguir investir golpes contra o oponente. Uma coisa que percebemos, e eu percebi muito, tanto eu quanto o instrutor Giovanni, para a gente estar pesquisando sobre a luta, é que ela tem algumas características muito fortes pela origem dela com o maculelê, uma forma de combate armado que tem dentro da poeira. Nós vimos uma relação ali muito forte com o próprio Libor, vimos outras formas ali tão relacionadas à cultura do próprio país, como até com o próprio Tikun, Tikun, que é a arte marcial boliviana. Uma coisa que a gente percebeu é que essa luta, ela não tem uma região própria. Por exemplo, ela iniciou o cinema periferico como sistema de defesa pessoal, mas ela foi se espalhando pelo país ali e vai adotando essas medidas de defesa pessoal. É um combate muito direcionado. Começou em 1810, o período da escravidão, mas vai ganhando força, vai ganhando mérito e dali foi continuando, continuando, continuando até chegar a correr pelo país. Porém, é uma luta que dificilmente você tem muito acesso. Por quê? Porque dificilmente você vai ouvir falar dela caso você não procure. Nosso, meu, até onde eu pesquisei, somos um dos poucos canais que tem resgatado o nome dessa luta. Vamos lá. Metodologia de treino. Como é que funciona isso? Ambas são focadas em defesa pessoal? Sim. Ambas são focadas em defesa pessoal. Nós temos uma que foi usada, inclusive, pelos piratas, tá? Em que tinham que lutar constantemente. e outra era usada, era com esse intuito, para a quesito de proteção na Venezuela. Ok? Por enquanto elas estão empatadas. Armas, ambas obviamente usam armas, tá? Lembrando que no caso do Baham, Sticklumber, houve uma adaptação aí de esgrima, ok? De esgrima aí para dar uma reforçada na arte, tá ok? Deixando ela ainda mais brutal. Ok? Popularidade. Bem, a popularidade, Fato Baham, como é citado na origem, ela desapareceu. Deixou de existir. Agora, o Rego Delgarrote existe até os dias de hoje. Então, assim, a gente tem um ponto para o Rego Delgarrote, o jogo dos paus feluzelanos. Ok? Agora, qual que é a melhor? Eu deixo para vocês aí. Qual você acha que é melhor? Tá? Te convido a deixar no comentário aí, tá ok? Como eu costumo dizer, deixa o seu like, cara, se inscreve nesse canal e ativa o sininho para não perder mais vídeo de novo. Como eu costumo dizer, tamo junto!